Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Joguei ele na parede e chutei a faca, relembra babá que salvou a patroa de feminicídio em BH. Uma babá de Belo Horizonte não pensou duas vezes ao enfrentar o engenheiro Bruno da Costa Valfonseca, de 33 anos, para evitar que a patroa dela fosse assassinada no meio da rua, no bairro Gutierrez, na região oeste da cidade. Ele foi dando facadas nas costas dela. Então eu o joguei na parede, o puxei pelo pescoço e chutei a faca se recorda a Patrícia Dias sobre o ataque ocorrido na manhã da última segunda-feira, 23. De acordo com a polícia, Fonseca não teria aceitado o fim do relacionamento com a advogada Verônica Cristina Souza Suriani, de 40 anos. A fúria teria aumentado após ele ser demitido do banco, onde ambos trabalhavam, depois de denúncias de agressão contra a companheira. Verônica foi atingida com 17 facadas, mas nenhuma atingiu os órgãos vitais. A vítima deixou o hospital no fim da tarde desta terça-feira, 24. A Patrícia já era o meu anjo. Ela cuida dos meus filhos há cinco anos. O policial falou que ela tem uma coragem que nenhum homem tem. Se não fosse ela, eu não estaria aqui, se emociona a advogada ao falar sobre a babá. Bruno da Costa Valfonseca foi preso em flagrante horas após o crime. De acordo com a polícia civil, Patrícia já havia registrado oito boletins de ocorrência contra ele por ameaça e agressão. Uma medida protetiva foi concedida à mulher, mas o documento foi suspenso após os dois reatarem um relacionamento na última semana. Dias depois, Patrícia decidiu manter o término e houve o ataque. A justiça vai realizar no fim da tarde desta quarta-feira, 25, uma audiência de custódia para decidir se mantém o investigado preso. A reportagem tenta contato com a defesa do suspeito. Vídeo o autor do crime atacou Verônica na rua, em frente ao apartamento onde ela mora. Um circuito de segurança flagrou a cena. Os dois filhos da advogada presenciaram o esfaqueamento. A gravação também mostra a atuação de Patrícia para salvar a patroa, e o momento em que um motorista estaciona no meio da via para ajudar a vítima. Estou bem. Agora quero continuar a minha caminhada de mãe e trabalhadora. Quero agradecer muito as pessoas que cuidaram de mim. Quero superar o trauma e correr atrás do que é direito e do que é devido, que é uma pena complexa e grande, que essa pessoa não volte mais à sociedade. Concluiu a vítima.